Oi, gente boa, gente amiga, rapaziada, fãs, amigos, admiradores, aqui Royce do Cavaco. Bom, muitos de vocês talvez não saibam, mas eu passei por uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica nas minhas cordas vocais, elas tinham pólipo, tinham algumas lesões, isso atrapalhava muito para eu trabalhar, né? Mas eu realizei a cirurgia já faz mais de duas semanas, correu tudo bem, eu estou totalmente recuperado e com muita saudade, muita vontade de cantar para vocês de novo. Queria agradecer em especial a doutora Ana Virgínia Torquato de Aquino, minha cirurgiã, ao doutor Araquem Kedas, nossa torrinha, e a nossa fonodióloga, doutora Thais Vaiano, que também foram importantíssimos nessa minha recuperação. Saudade de cantar para vocês agora com a voz zeradinha, zero bala, limpinha, e eu encontro vocês nos palcos da vida, só esperando a alta médica. Aquele abraço, obrigado pelas orações.